Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. Grande parte da população não sabe que paga impostos e desconhece sua própria contribuição para o financiamento de serviços públicos. O tributo é essencial para a construção da vida em sociedade e a educação fiscal contribui para a formação do cidadão consciente dos seus direitos e de suas obrigações. A educação fiscal é o nosso assunto de hoje no Pensando Bem. Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por terem vindo. Vão apresentar as pessoas. Nossos convidados são Maria de Nazaré Arruda, diretora da Escola Fazendária da CEFA e auditora aposentada da Receita Federal. Rosana Mesquita, professora integrante do Programa de Educação Fiscal Estadual e membro da Secretaria Municipal de Educação. E Graça Simões, representante regional de Educação Fiscal da Receita Federal. Eu queria perguntar para vocês primeiro fazer uma observação didática. O que é o tributo e a que se destina o tributo? O tributo é uma participação da sociedade. O tributo pode vir sobre a forma de impostos, contribuição, taxas. São várias as conotações de impostos. E é a parcela de contribuição da sociedade para que o Estado possa cumprir a sua missão constitucional, que é fornecer à sociedade os serviços que ela necessita, como educação, saúde, infraestrutura, segurança. Em linhas gerais, é isso. Geralmente, quando se fala em imposto, a gente não se dá conta de que em tudo que a gente compra tem imposto, tem tributo. Por que a gente desconhece tanto esse assunto na avaliação de vocês? Eu acho que justamente o que falta é o motivo desse programa, a educação fiscal. É a sociedade saber que realmente, em tudo que se faz, a pessoa paga imposto. Ou deveria pagar. Porque também quando se presta serviço, se deve pagar imposto. É aquela história. Se eu pedir o recibo, o profissional vai estar pagando imposto. Se eu pedir a nota fiscal, o comerciante vai estar pagando imposto. Então, essa é a importância da contribuição da sociedade. Porque em tudo a gente paga o imposto. Na verdade, o imposto já está embutido no valor da sua compra. E quando você pede a nota fiscal, você garante que esse imposto vá ser repassado para o Estado para ele cumprir sua missão. Linda, eu diria que a falta de informação da população faz com que, muitas vezes, ele não cobre devidamente a sua nota fiscal. E isso favorece, então, com que o Estado não possa oferecer políticas públicas de qualidade. Em especial na área da educação e da saúde. Então, o programa de educação fiscal, que traz essa informação, mas principalmente traz formação, trabalhando principalmente com professores e alunos, é a possibilidade da gente realmente trazer essas questões para serem discutidas na sociedade. Então, é muito importante que a gente discuta isso com a sociedade, de forma geral, para garantir realmente políticas públicas de qualidade. É por este motivo que já existe o Programa Nacional de Educação Fiscal. E é por isso também que já existe o curso de formação para professores. Existem também os cursos à distância, de disseminadores. Então, é isso, é a gente despertar na sociedade o exercício da cidadania. Porque, exercer a cidadania, muitas pessoas pensam que só é exigir direitos. Mas, no momento de cumprir com o seu dever, deixa a desejar. Por quê? Pela falta de informação. Então, é por isso que é a nossa grande preocupação ter essa consciência, levar essa consciência. Porque, pelo simples fato de um cidadão jogar um lixo na rua, não respeitar um idoso, descumprir as leis de trânsito, ele não está cumprindo com o seu exercício de cidadania. Muitas das vezes, ele vem só reclamar que o governo não faz, que o prefeito não faz, que o governador não faz, mas deixa a desejar, no momento de cumprir a sua parte. Eis o motivo pelo qual existe o Programa para despertar na sociedade o exercício da cidadania. Porque, ele tendo a consciência do dever que ele tem que cumprir, a fazer a sua parte, nós possamos levar esse programa adiante. Porque, se a sociedade não estiver informada, como ela vai levar? Como ela vai levar? E, por isso, eu gostaria que a Nazaré, a doutora Nazaré, fizesse uma exposição maior sobre o Programa Nacional de Educação Fiscal, especialmente no GEF dentro do Estado do Pará. O Programa, na verdade, realmente é um programa nacional. Ele envolve as três esferas de governo, municipal, estadual e federal. No âmbito federal, nós contamos com a Receita Federal do Brasil, com a Escola de Administração Fazendária e também com uma parceria com a Controladoria Geral da União. No âmbito do Estado, nós trabalhamos com as Secretarias de Estado de Fazenda, Secretarias de Educação e, no caso do Pará, uma peculiaridade especial, que é com a CEIDURB, com a Secretaria de Integração e Desenvolvimento Urbano. Que garante uma capilaridade muito interessante, porque ela chega ao município, que é onde realmente a pessoa exerce a sua cidadania, a sua vida em sociedade. E no âmbito municipal, com as Secretarias também de Educação e Secretarias de Finanças dos municípios. No Estado do Pará, o programa já existe há mais de dez anos, há 11 anos especialmente. Já se fez até um grande seminário comemorando os dez anos do Programa de Educação Fiscal. E nós já atingimos, bem diretamente, de uma forma mais intensa, 37 municípios. É meta do Secretário da Fazenda nós chegarmos esse ano a 50 municípios e até o fim dessa gestão a todos os municípios do Pará. E o que significa ter o programa? É ter pelo menos o programa implantado nos municípios. É ter um tutor, é ter disseminador de educação fiscal. E alguns municípios do Pará, inclusive, já tem grupos municipais formados, através de lei municipal. Como é o caso de Santarém, de Bragança, de Conceição do Araguaia, Paragominas e Belterra. Então, no Estado do Pará, o programa já tem avançado muito. Esse ano, nós estamos desafiando o município de Belém a também formar o seu grupo municipal através de uma lei. Contamos com isso. Agora, na avaliação de vocês três, por que nós ficamos por tanto tempo sem essas informações e sem essa educação tão necessária? É, na minha avaliação é porque talvez cause um incômodo. Quando causa incômodo para a classe dominante, ainda que afete diretamente a população, parece que existe assim um retraimento. Nós padecemos durante muito tempo no Brasil de falta de informação. Nós recém estamos caminhando com essa abertura de informações. Até porque o programa de educação fiscal, ele não só visa a conscientização da população para a importância socioeconômica do tributo, mas também, o que é muito importante, para a fiscalização do gasto público. Em que é usado esse dinheiro que o Estado arrecada? Então, mais recentemente, é que a população está tendo a informação de que ela pode acompanhar onde o seu gestor está gastando o dinheiro que ela está contribuindo. Porque todo mundo reclama muito, a carga tributária é muito alta, mas na verdade a gente reclama por causa de que nem sempre nós vemos o retorno desses tributos. Porque o dinheiro do tributo é para a saúde e nós, de um modo geral, nós precisamos ter plano de saúde auxiliar. É para a educação, de um modo geral, nós temos que pagar a escola para os nossos filhos. Para a infraestrutura. Quanto por cento da nossa população tem realmente água, saneamento básico em sua cidade? Então, na verdade, infelizmente, nem sempre o dinheiro do tributo é aplicado no que deveria ser. Mas é culpa nossa também, de cidadão. Por quê? Nós acompanhamos isso? Então, isso também faz parte, como a Graça bem chamou a atenção, do dever do cidadão. Então, para exercer a cidadania, nós temos que ter direitos e deveres. E um dos deveres é acompanhar a aplicação dos recursos que a gente está colocando à disposição do Estado. Eu acho que a pergunta é muito, muito pertinente. Por que demorou tanto para que se pensasse num programa que trouxesse essas informações? Eu diria que o Brasil, a história do Brasil, durante muito tempo, se negou à cidadania. Então, a Naná, quando ela colocou aqui, a Nazaré, que a gente chama na intimidade de Naná. Quando ela colocou que nós estamos engatinhando, é a pura verdade. A imprensa participando realmente da sociedade, cumprindo a sua função de informar o cidadão. Isso é bem recente na nossa história. E isso é um marco para que se repense realmente a cidadania. Porque durante anos, cidadania foi simplesmente discutir deveres e um pouco dos direitos. Hoje, a gente discute, o programa traz isso na sua essência. É a cidadania como parte da coletividade. Não existe cidadania no isolamento. Não há cidadão isolado. Você só é cidadão quando você faz parte de um coletivo. E o programa traz isso para a gente discutir. Então, é bem recente. Mas começa com muita força. Aqui no estado do Pará, a gente tem, desde 2001, avançado nessa perspectiva. No município de Belém, nós estamos realmente engatinhando. E aí a Secretaria Municipal de Educação, ela abraça a educação fiscal. Nós ainda não temos o grupo municipal criado, mas ela abraça nas escolas municipais. Com um diferencial. Ela trabalha com os conselhos escolares. O que são esses conselhos escolares? O conselho escolar é a instância maior democrática de uma escola. Por quê? Porque ela traz a representação de todas as categorias. Da coordenação pedagógica, do professor, do aluno, da comunidade, do grupo de apoio. E aí, trabalhar o programa de educação fiscal com o conselho escolar, significa ampliar essa discussão da cidadania para toda aquela coletividade. E isso tem sido muito rico para nós. Você vê a importância que elas já colocaram. Elas já colocaram sobre a questão da cidadania, do dever, da informação, que agora que ela está realmente sendo possível fazer, digamos assim. Então, não existe cidadania sem cidadão. Então, a nossa proposta, enquanto disseminadores, tutores, a doutora Nazaré, enquanto a gerente do programa. Então, a proposta é essa. Graças a Deus, fechamos esse ano de 2011, a escola, com as parcerias, a Receita Federal, como ela já falou, a CEFA, a CEDURB, que compõem o GEF. E fizeram um trabalho belíssimo, apesar de ainda estar caminhando em passos lentos. Eu garanto que já conseguimos avançar e muito, e muito, e com certeza, nos próximos anos, inclusive este ano de 2012, é desafiador, como a Naná bem colocou. Então, é isso. Nós temos que despertar essa educação fiscal, a transversalidade, a transparência. Hoje, o cidadão se acomoda muito. Ele não se preocupa de acessar um portal da transparência da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Porque, se um cidadão se preocupa em acessar o portal da transparência, ele vai saber exatamente quanto o município dele recebeu para a saúde, para ser investido na educação, para construir uma escola. E ele tem o dever, enquanto cidadão, de acompanhar. Alguém, quando você está fazendo algum trabalho, pergunta assim, como eu vou acompanhar? Ai, tem como. Você pode acessar o portágio. Hoje, nós temos o Observatório Social de Belém. Belém é a 59ª cidade, né? 59ª cidade, com o Observatório Social montado, que é um órgão muito bom. Ele começou no Paraná. Então, foram pessoas, assim, preocupadas com a situação da cidade. Se juntaram e começaram a pensar numa maneira de resolver essa situação, de ajudar a administração municipal. Daí, criaram o Observatório Social. Hoje, em Maringá, todas as licitações da Prefeitura são avaliadas pelo Observatório. Eles sempre estão por aqui, discutindo aqui no Pensando Bem. O presidente do nosso Observatório, qualquer pessoa, pode fazer parte do Observatório Social. Graças a Deus, eu sou uma das fundadoras do Observatório. Eu acho fantástico o trabalho do Observatório. E não é só o Observatório. Os conselhos, como ela bem colocou, os conselhos de saúde, os conselhos municipais, os conselhos estaduais. A sociedade tem que conhecer esse tipo de trabalho. É um dever para que ela possa colaborar com a gestão pública. Nós temos esse curso que a gente acabou de falar. Ele trabalha à distância, quatro módulos. São 160 horas. O primeiro módulo, ele fala na função social dos tributos. O segundo módulo, ele fala da relação Estado e sociedade. Como é que o cidadão vai se relacionar com o Estado para que possa mudar essas coisas que acontecem. Para que ele possa ter consciência da sua obrigação na questão de pagar o tributo. Como ele pode ter a contrapartida. Ele tem que fazer a parte dele. E tem também o terceiro módulo, que é a função social dos tributos. Para que eles servem? Por que eu pago? Como eu devo fiscalizar? E essa fiscalização é importante no combate à corrupção. Com certeza. Por quê? Aí tem o quarto módulo, gestão democrática dos recursos públicos. As pessoas dizem, o recurso é do governo, é nosso, é público. Nós temos o dever de acompanhar a boa versação desses recursos. Então, é isso que a preocupação maior do programa de educação fiscal é trazer essa consciência cidadã. Por que eu vou só reclamar? Eu vou fazer algo. Eu vou fazer o curso. Eu vou aprender. Então, nós temos aí, já dentro da Receita, com a participação do GEP, é claro que ninguém faz nada sozinho. A Receita é parte. A Receita é parte do GEP. Nós tivemos, nesse ano, 2011, com uma estatística de 24 mil pessoas sensibilizadas. Então, como ela bem colocou a educação fiscal nas escolas, com curso de formação, tem que trabalhar a base. Ela é trabalhada de maneira transversal. Eu queria que você falasse sobre a transversalidade. Vamos deixar para o próximo bloco, então? Pensando Bem, vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Aguarde. Estamos de volta com o Pensando Bem, o nosso assunto de hoje é a educação fiscal. A gente falava sobre o imposto, a importância da fiscalização. Mas qual é esse caminho que esse imposto percorre até se reverter em benefício para o cidadão? Na verdade, o primeiro passo para garantir que haja o imposto é aquela atitude simples de quem está fazendo uma compra, quem está recebendo o serviço de pedir a nota fiscal, o cupom fiscal ou o recibo da prestação de serviço. A partir daí, eu estou passando para um comerciante, no caso, para ele repassar ao governo esse imposto. Na verdade, a gente tem que ver que quando eu faço uma compra, eu é que paguei o imposto. Não é o comerciante, não. Eu é que estou pagando o imposto. E eu tenho obrigação de procurar saber se aquele imposto está sendo repassado. O empresário é um mero repassador do imposto. Depois que esse imposto é repassado pelo empresário, aí entra nos cofres do governo. E os cofres do governo, eles também atendem a alguns patamares. Se é o imposto federal, como é o caso do acordo de renda, do IPI, ele vai para o cofre da União, a União usa uma parte nos serviços que ela presta e repassa aos estados e municípios sob a forma dos chamados fundos de participação dos estados e fundos de participação dos municípios. Os impostos que são cobrados pelo Estado, como o ICMS, por exemplo, o IPVA, eles são também... Fica uma parcela no Estado para que ele cumpra a sua missão e outra parte é repassada aos municípios de uma forma proporcional à extensão, à população. Existem alguns critérios para que o município possa cumprir a sua função. E os municípios têm os impostos municipais, como o IPTU, que agora nós estamos às vésperas de nos ver deparar o ISS, que é o Porto Sobre Serviços, que aí a prefeitura usa também para o asfaltamento de ruas, para as tarefas que são próprias dos municípios. Então, na verdade, o caminho, ele segue alguns passos, mas ele não é demorado. O principal, que eu quero chamar muito a atenção, porque a gente precisa muito que a sociedade contribua, isso quando eu digo a gente, os fiscos precisam muito, é que a sociedade faça a sua parte. Não abra mão de pedir um cupom fiscal, não compre DVD pirata, porque quando você está comprando uma coisa pirata, você está ajudando no crime. E ajudando no crime está participando, está sendo parceiro do crime. A pirataria é um crime, é um crime contra a indústria nacional, é um crime contra o Estado, porque ali não se está pagando imposto, portanto é um crime contra a sociedade. Então, acho que a gente tem que ficar muito atento da nossa responsabilidade. Às vezes é mais cômodo. Ah, vamos lá, o comprador é tão mais barato, né? Então, a forma da gente diminuir o custo das coisas é participando mais, não é se aliando ao crime. Então, eu acho que a gente precisa ter muita consciência dos meus atos, porque as pessoas costumam dizer, ah, tem tanto ladrão, o governo rouba, o político rouba. Política é importantíssima para a nossa sociedade. Aliás, nós somos entes políticos. Então, a gente não pode dizer, eu não gosto de político, odeio política, porque cada atitude nossa é uma atitude... Até dizer que não gosto de política é uma atitude política. Então, a gente não pode virar as costas para isso, que é muito importante. Ah, eu não gosto... Se eu não estou fazendo a minha parte, eu estou me igualando a quem está fazendo as coisas de forma errada, a quem está desviando o recurso público. Porque esse, eu digo às vezes assim, este é o crime que estaria ao meu alcance. Então, eu tenho que, em todas as minhas atitudes, eu tenho que ter coerência com o que eu cobro dos outros. E se o político não está me atendendo, a próxima eleição vem aí. Essa é a forma que a gente tem de mudar, e não compactuar com as coisas que a gente considera errada. É, Naná, eu gostaria de fazer uma pergunta. No caso da questão da não entrega da nota fiscal, como ela bem colocou, isso é notório, você não consegue se você não pede, e às vezes você pedindo não tem. De que maneira o cidadão deve se posicionar diante da negativa da entrega do cupom ou a nota fiscal? A Cefa disponibiliza para a sociedade, através do site www.cefa.pa.gov.br, um íconezinho que chama ouvidoria. Ali o cidadão pode entrar nesse site, clicar na ouvidoria e fazer a denúncia. Tal estabelecimento não quis oferecer a nota fiscal. E a Cefa tem uma ação em cima desse estabelecimento. A Cefa é o órgão que lida mais diretamente com os contribuintes nesse âmbito de nota fiscal. Então, encamine sua denúncia para o site da Cefa, que a Cefa toma atitude em relação a isso. Inclusive dá retorno para o contribuinte. O site está na tela e seria interessante que a senhora repetisse, porque os que não têm a visão plena possam anotar. Com todas as informações, o endereço da loja, do lugar onde ela comprou, detalhadamente que é para que, quando a auditoria chegar, ela não tenha dificuldade para encontrar aquele estabelecimento que negou a ela, negou a ela a nota fiscal ou o cupom fiscal. O site é www.cefa.pa.gov.br Quer complementar? Olha, uma das formas como o imposto, o tributo, chega até a sociedade na educação, nós temos agora em todo o país o programa Dinheiro Direto na Escola. Então, algumas verbas que vinham para a educação, que eram administradas pelas secretarias, agora elas vêm direto para a escola administrar. Então, a formação que nós ofertamos pelo programa de educação fiscal, ela tem sido muito importante para as escolas, porque na escola você tem o pedagogo, o professor, e eles não têm esse conhecimento técnico. Quando a Naná falou do curso, nós temos esse curso tanto presencial como online, quando ela falou do último caderno, que é o caderno de gestão democrática, esse é o caderno que a gente mais explora nas escolas. Por quê? Porque ele vai tratar da importância dessa participação. Quando a Naná fala da sociedade que não cobra esse cupom fiscal, que não cobra a nota fiscal, na escola nós trabalhamos esse processo na medida em que as pessoas que fazem a escola não participam do gerenciamento dessa verba. E isso é muito comum. Então, nós temos, por exemplo, os operacionais, alguns dizem assim, não, mas eu não quero saber disso não. Não, não quero saber que depois isso vai dar confusão. Esse dinheiro é a diretora que tem que gastar, não é? Então, você acaba passando o seu direito para que alguém administre. Por outro lado, você não quer participar dessa administração, mas você critica, não é? Então, a gente tem aquele professor que tem o tempo dele corrido na escola, que a dificuldade de impedimento da participação, segundo ele, é o tempo, não é? Mas é o que critica. Não, mas nós tínhamos que ter comprado outras coisas, nossas necessidades eram outras. Mas, no momento da Assembleia, para discutir, para favorecer o diálogo sobre o que é melhor para a escola, eles não participam. Então, é importante essa participação. A participação de você enquanto cidadão, ela se dá na família, na escola, não é? Na sua prática religiosa. Então, é fundamental que a gente insista no exercício pleno da cidadania. Porque ser cidadão implica em participar, não é? Se eu não participo, eu não exerço a minha cidadania, então eu não sou cidadão. Antes do programa começar, a gente falava sobre essa questão da necessidade de se criar uma disciplina de educação fiscal ou se deixar a disciplina sendo transversal, que ela permeie todas as outras disciplinas. Na avaliação de vocês, o que é que é mais eficaz para que essa educação se efetive, se firme e se consolide? Linda, eu te diria que enquanto tema transversal, é a melhor forma de se trabalhar a educação fiscal. A disciplina, quando ela é instituída, ela tem um tempo limitado. E ela é ofertada para alguns anos do nível de ensino. Por exemplo, no fundamental, ela pode ser ofertada para os anos finais. No ensino médio, a gente pode ter essa disciplina até como optativa, não é? Então, veja, enquanto um tema transversal, ela perpassa por todos os níveis de ensino. E isso é muito, muito importante. Que desde pequeno, desde a educação infantil, a escola comece a trabalhar com a criança esse exercício pleno da cidadania. Por que ela está numa escola pública? Quem é que mantém a escola pública? Romper com a concepção que se criou nesse país do que é público, não é de ninguém. Na verdade, o que é público é de cada um de nós. Porque é pago. com o nosso tributo. Então, é valorizar essa escola pública. E que não é pouco, né? É cara. A escola pública, eu diria para vocês, que é a mais cara que tem. Eu digo que não é pouco o tanto de imposto que a gente paga, né? O tributo em tudo. Tudo, 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 tudo que se compra, não é? O tributo está lá. E aí, se você não pede a sua nota fiscal, se você não pede o seu cupom fiscal, esse tributo não chega até a sociedade. É importante que a gente tenha clareza disso. Eu não peço a nota fiscal quem vai ficar com o tributo, o comerciante. Não é? Então, ele não vai chegar na sociedade. Se não chega na sociedade, eu não tenho como ampliar o número de escolas. Eu não tenho como ampliar o número de hospitais. Então, tudo isso precisa ser discutido em todos os níveis de ensino. sobre essa questão de que você colocou, que o dinheiro é muito, porque os impostos são tantos, o Brasil tem uma carga tributária muito alta. Altíssima, né? É, mas, o que acontece muitas vezes quando o recurso é mal versado, ele é mal aplicado, que muitas vezes o próprio gestor não sabe usar o recurso, não tem preparo, aí o recurso é mal gasto. Eu acho assim que as instituições, gestores e companhia teriam que treinar, preparar mais as pessoas para trabalhar na questão da compra. Muitas das vezes tem um prazo para se gastar aquele dinheiro nas próprias repartições públicas e gasta porque tem que gastar naquele prazo indevidamente por comprando coisas muitas das vezes desnecessárias. E às vezes não se planeja e acaba devolvendo o recurso com uma instituição precisada. de recursos então são questões muito complexas que precisa realmente que cada um cidadão tenha essa consciência para que nós possamos avançar porque já tem um projeto chinês um provérbio que diz assim que é o nosso projeto se o teu projeto for para um mês sem meia grãos se for para um ano planta uma árvore se for para 100 anos educa o povo então eu posso até não ver e já estou vendo o resultado imagina eu acredito que meus netos verão muito mais a transformação se para isso nós acreditarmos nós temos que acreditar nós temos que ter esperança vestir a camisa e lutar e às vezes as pessoas chegam e nos estimulam ai tu vai ficar louca que tu não vai conseguir como não essa sua consciência que vai lhe puxar para trás vamos exercer a nossa cidadania vamos fazer a nossa parte vamos nos dar as mãos esse que precisa para avançarmos enquanto servidores enquanto município enquanto estado enquanto país e elevar esse país que por sinal já está no grupo dos 20 o país o Brasil já está no dia 20 então nós temos que trabalhar mais para que ele fique se posicione cada vez mais na economia mundial tem uma coisa que a Graça está falando que é importante a gente ressaltar acompanhando os conselhos escolares então algumas vezes a nossa orientação o nosso acompanhamento de perto é que a verba que a escola recebe ela deve ser gerenciada por todos então é preciso fazer uma grande assembleia para discutir o que comprar e teve uma ocasião que foi um fato interessante que não é cômico mas que quando a Naná falou me veio a mente nós chegamos numa escola para fazer assessoramento e encontramos lá uma TV de plasma imensa e que não estava na proposta e aí fizemos todo o processo não vai ter que devolver vai ter que restituir não pode comprar se a assembleia não aprovou e tal e aí eu lembro que comentando isso numa roda de amigos um amigo disse assim para mim escuta menina tu vai ficar doida o que que tu tem a ver com isso né se a escola comprou não aí eu disse para ele escuta eu tenho tudo a ver com isso aquela TV que estava lá né que não foi decisão do coletivo saiu do meu bolso também né então quando a a graça ela coloca essa questão né da participação da sensibilização é importante porque a maioria das pessoas dizem exatamente isso deixa de ser encrenqueira né as minhas filhas quando eu comecei a cobrar nota fiscal eu dizia não tem nota fiscal eu já chego na loja e pergunto não tem então eu já vou embora né já vou embora já não compro mais no início as minhas filhas diziam assim deixa de ser encrenqueira que coisa feia eu dizia feio porque tu não sabes o quanto é que eu contribuo né com tudo que eu pago hoje elas já tem essa prática né então elas já chegam nas lojas nota fiscal se não tiver elas saem da loja vão comprar em outra então se a gente conseguir né sensibilizar a nossas crianças né os nossos jovens com certeza esse quadro ele se modifica e acompanhar né então não é só eu cobrar minha nota fiscal mas eu saber aonde foi gasta a verba da educação a gente tem feito esse exercício nas escolas com esse trabalho com os conselhos né eles precisam prestar conta pra toda a comunidade aonde a escola tá inserida então nós recebemos 20 mil em que nós gastamos por que gastamos nisso e não naquilo e esse exercício que a escola está fazendo está reeducando as crianças está reeducando pais né então é um trabalho gratificante eu acho também eu vim me acompanhando há muitos anos desde o tempo que eu estava na receita é a diferença das escolas que estão e das que não estão no programa de educação fiscal a preservação do patrimônio que passa a ser no entendimento do aluno seu aquilo é meu não vou quebrar essa carteira porque essa carteira é minha foi comprada com meu dinheiro eu não vou riscar a parede pichar porque eu que cuido porque o dinheiro que vai ser necessário para pintar novamente pode ser usado para comprar livros para comprar cadernos para mim então é impressionante a mudança então por isso o programa ele trabalha em cinco módulos ensino fundamental ensino médio universidade tem jornadas universitárias onde a gente chama também os universitários para essa consciência servidores públicos que servidor público também tem obrigação de cuidar daquele patrimônio é nos pegar papel da impressora anota o número de telefone embola o resto joga fora meu Deus isso me dá uma dor no coração então é reutilizar papel é cuidar daquele patrimônio que é público portanto é seu e também da sociedade em geral então você falou ainda agora a carga tributária é muito alta a carga tributária é alta mas primeiro uma coisa que é preciso acho que esclarecer ela não é a maior do mundo ela é a quinquagésima mais ou menos em relação ao mundo agora a contraprestação dessa carga tributária é que a gente está devendo para a sociedade e também a carga tributária é alta na medida em que nem todos pagam quando todos pagarem certamente ela vai ser menor pensando bem vai para mais um intervalo daqui a pouquinho a gente volta até já estamos de volta com o pensando bem o nosso assunto de hoje é educação fiscal a gente discutia essa essa possibilidade do cidadão se apropriar do que é realmente seu pelo imposto que ele paga pela responsabilidade que ele tem de zelar pelo bem público mas como envolver o cidadão para que ele conheça os meandros da administração pública já que a gente tem a administração pública como se fosse uma caixa preta não se tem acesso efetivo a essas informações na verdade nós temos acesso efetivo as informações nós é que não utilizamos o acesso e nem sempre nós sabemos o que fazer com aquela informação então nós temos a graça citou o site do cgu que é www.cgu.gov.br lá tem o portal da transparência onde as verbas públicas elas tem que ser colocadas à disposição da comunidade para o cidadão saber onde estão sendo aplicados os recursos públicos então ele tem acesso a isso agora o que fazer com essa informação também não adianta só a gente saber para se angustiar e até traduzir de forma simples essa informação porque o cidadão normalmente não entende essa linguagem da economia da administração ele não tem quando eu me referi ao acesso mas vem uma linguagem acessível é justamente essa linguagem traduzir para ele está se tentando fazer cada vez mais que a linguagem seja acessível e agora a gente tem que vender o nosso peixe eu acho que o curso de disseminador de educação fiscal é um excelente esclarecedor disso porque ele como a Graça disse se dá em quatro módulos vai dando uma ideia do que é o tributo para que serve o tributo quais são os tributos até chegar na democratização do recurso público então esse curso ele acontece normalmente no segundo semestre é um curso a distância basta que a pessoa tenha o computador e a pessoa também se tiver interesse nós temos um site na CEFA na escola fazendária que ele é colocado à disposição qualquer pessoa pode participar pode qualquer pessoa pode participar para a sociedade em geral o nosso site o nosso e-mail é educacau porque seria educação sem os sinais fiscal arroba CEFA ponto pa.gov.br se a pessoa educação sem os sinais fiscal tudo junto arroba cefa ponto pa.gov.br nesse site a pessoa pode buscar as informações que quiser uma outra forma de informação no site da ESAF é exaf.gov.br www.exaf.gov exaf.fazenda .gov.br também tem todas as informações sobre o programa de educação fiscal não exaf é nacional exaf.br e também na página da Receita Federal tem um site que chama o site do Leãozinho e que ele é uma linguagem assim bem lúdica com joguinhos para a criança se interessar tem filmes apropriados para a criança para desde cedo já se colocando essa consciência porque é muito interessante quando a gente faz trabalho faz palestra para as crianças na hora elas denunciam os pais ah, mas o papai não pede nota fiscal a vovó comprou um DVD pirata para mim é muito engraçado como as crianças entregam na minha mão elas introjetam isso eu tenho uma experiência muito particular de como isso funciona na criança um tempo atrás eu estava escovando os dentes sem a mínima consciência com a torneira aberta de repente parou a torneira eu olhei para o lado assim para ver o que aconteceu meu filhinho que na época tinha 5 anos de idade fechou a torneira e disse mãe se tu continuar desperdiçando água não vai ter água para os teus netos nunca mais eu escovei os dentes com a torneira aberta e aí quando eu cheguei na escola deles contei aí a professora disse ai que bom nós estamos na semana do meio ambiente e nós estamos dando justamente esse tipo de orientação para eles então a criança ela pega isso isso faz parte da formação dela isso é a educação e ela aprende muito rápido só complementando o que a Naná falou que no site você já tem a ficha de inscrição você tem um ícone lá você preenche a ficha de inscrição e encaminha e depois a escola entra em contato com você com a pessoa interessada e pronto é fácil são 160 horas ele pode ser feito online esse curso? online pode com certeza inclusive eu sou doutora viu se você me der o prazer de já ser a minha aluna vamos providenciar nós três as três aqui são doutoras vou te contar a experiência da Secretaria Municipal de Educação né nós o grupo GEF né do qual eu também contribuo oferecemos um curso presencial porque o programa de educação fiscal esse curso de disseminadores ele se dá online mas ele também pode se dar presencial presencial são 20 horas né consecutivas e aí nós ofertamos para sete escolas é conforme eles iam fazendo né o curso diretores presidente de conselho escolar e tesoureiro eles iam colocando situações para a gente que provocou um projeto né levamos o projeto até a professora Terezinha Agueiros e ela prontamente disse não encaminhe começamos um trabalho com oito escolas ao mesmo tempo inscrevemos técnicos da secretaria para fazer um online né e um online ele conclui com um projeto você deve fazer uma proposta de ação a partir do que você aprendeu e nós tivemos propostas excelentes né começando por exemplo com a economia de energia a história de no serviço público você sai e a luz ficou acesa né então essa é uma proposta de planejamento tivemos a questão dos copos descartáveis né não vamos comprar agora copos personalizados né para fazer economia se gasta demais copos descartáveis nas repartições públicas e aí mediante esse trabalho em três meses a gente apresentou para a professora os resultados ela ampliou a equipe em 100% hoje a gente está atendendo 72,6% da rede municipal né então o programa ele é muito bom quando você começa a fazer o curso você começa a descobrir exatamente o que vem a ser o exercício pleno da cidadania né ele vai te dando essas informações e aí ao se tornar um disseminador né eu costumo dizer que você faz o curso de disseminador da educação fiscal e ele entra no sangue né gente porque não sai mais não sai você fica permanentemente com essas questões você vive isso você traz isso para a sua vida e eles têm levado isso para as escolas né então ver os conselhos os conselheiros se fortalecendo né e fazendo com que a prática né da discussão coletiva da decisão coletiva se efetive nas nossas escolas isso é um ganho né nós atendemos a todos os distritos né das escolas nós temos o daente né que é o distrito de entroncamento que a gente atende em 100% e tem uma coisa interessante que a Naná trouxe aqui que eu queria aqui mostrar uma coisinha legal esse é uma revista produzida pelo grupo chefe que é o Boto Cidadão ele tem uma linguagem super acessível né sobre essa questão dos tributos tá certo então as escolas estaduais todas receberam esse material tá tem um material também que a gente não pôde trazer que são orientações de como trabalhar essas questões em sala de aula né então são compostos de dois cadernos um que traz essas orientações para o professor e o outro que traz proposta de atividade para os alunos tá então na medida do possível o grupo ele tem produzido também né material para que a sociedade de forma geral tenha acesso e compreenda a informação né que é isso que tu tava colocando né então como compreender é porque ter acesso ok mas eu compreendo aquilo que eu tenho acesso como compreender isso então a gente vem produzindo né esse material para que você realmente ao se deparar com o cupom fiscal você possa ler compreender identificar não é uma nota fiscal agora nós já estamos com a nota fiscal eletrônica mas também vivenciamos algumas instituições que tem autorismo da Cefa para trabalhar com a nota anterior né porque ainda estão sofrendo processo de transformação então tudo isso quando você faz o curso você constrói essa possibilidade enquanto disseminador você leva isso para sua família não é para sua igreja para o seu grupo de amigos e assim a gente vai literalmente informando e formando a sociedade agora como tem sido o comportamento do professor ao receber essas informações fantástico deixa eu te dizer a primeira quando a gente fala programa de educação fiscal o professor vem logo dizendo assim pronto já inventaram uma coisa para convencer a gente a pagar mais tributo né ele vem com essa ideia para o curso quando a gente começa porque o primeiro módulo a gente vai discutir exatamente ética e cidadania e aí quando você começa né a discutir a cidadania na perspectiva do coletivo de que você só é cidadão porque você está em sociedade essa essa aí primeira ideia dele ela começa a mudar né e quando ele sai ele elabora propostas excelentes que ele coloca em prática na escola né então o primeiro momento é o momento da rejeição mas ele vai até o fim conclui olha as turmas presenciais que eu acompanhei acompanhei as turmas de 2001 tá nós tivemos 97 98% de conclusão as da CEMEC que eu acompanho religiosamente a online nós tivemos somente um técnico que não se conseguiu concluir né por problemas de saúde e o presencial que a gente estava ofertando 20 vagas nós terminamos com 25 e temos uma demanda considerável para para ofertar o presencial né então ele conclui tá e a maioria não é 100% mas a maioria coloca em prática o projeto que ele elaborou no curso então é muito bom como por meio dessa educação fiscal favorecer uma relação de harmonia entre o estado e o cidadão porque ainda é ainda há um distanciamento né nós consideramos que o programa de educação fiscal ele favorece essa harmonia até porque ele faz que o cidadão compreenda a importância socioeconômica do tributo então ele passa a ser um aliado do governo e também quando ele passa a fiscalizar o gasto e começa a ver o retorno daquilo que ele tá pagando porque assim é as vezes as pessoas dizem assim ah o sistema tributário é muito grande é muito alta a carga tributária na verdade o problema do nosso sistema tributário é que não vem inclusive um princípio constitucional que é da capacidade contributiva porque no Brasil se tributa muito o consumo e não a renda e o patrimônio então quem é que paga mais imposto no Brasil a gente não tá conseguindo ver a regressividade do imposto quem paga mais imposto no Brasil são as classes C, D e E por quê? porque toda a sua renda é pro consumo não sobra nada pra poupar e acaba que quem tem menos paga mais quem tem menos paga mais essa máxima é verdade quem tem menos paga mais e quem tem mais paga muito menos então quando nós conseguirmos alterar essa lógica essa lógica perversa do sistema tributário brasileiro com a participação da sociedade esse quadro vai mudar nós vamos pagar menos impostos a sociedade vai ver os benefícios daquele tributo porque na verdade o Estado precisa do tributo não tem outra fonte de renda a fonte de renda é essa mesmo é o tributo então é necessário agora do jeito que está a pessoa que é assalariada vai todo o seu salário no consumo e como a tributação maior é no consumo vai todo quem paga tributo porque a gente vê impostômetro não sei o que eu acho até engraçado porque na verdade o empresário que está reclamando que está ali bancando o tal do impostômetro ele paga dele mesmo o imposto de renda para chegar ao imposto de renda é sobre o lucro o imposto de renda que ele bota todos os custos dele na verdade a margem de lucro é muito pequena agora quem está pagando mesmo é o cidadão comum é a comunidade que na verdade está entregando porque quando o comerciante diz que ele paga muito imposto não é verdade ele paga imposto como cidadão mas quem paga sou eu é você é ela é você telespectador que paga o imposto que você está entregando o imposto que já está embutido no preço para que o comerciante repasse então garanta que seu imposto chegue ao destino final olha só quando a sociedade porque não tem o retorno a contrapartida e não tem a informação de como como solicitar que os serviços sejam prestados de maneira satisfatória para que o cidadão tenha dignidade pelo menos isso só fazendo uma colocação complementando o que a Naná falou sobre o curso inteiramente gratuito isso é importante quem não quer inteiramente gratuito e tem uma coisa que é importante no que a Naná falou mudar essa legislação tributária só vai ser feita com a sensibilização da sociedade tá então é importante que a sociedade tome conhecimento se informe se forme para buscar mudança porque essa mudança ela não vai ser gratuita não é? ela não vai vir de cima para baixo então o programa de educação fiscal ele também favorece nessa perspectiva a relação Estado e sociedade ela se modifica no momento em que eu compreendo o Estado enquanto meu representante não é? então quem está ali naquele momento está me representando e o Estado está para o benefício de todos logo é a sociedade que precisa modificar fazer um movimento não basta ficar indignado não é? é preciso criar um movimento de transformação e a informação e formação é fundamental para que esse movimento se dê e olha só fazendo uma colocação complementando sobre essa questão de fiscalizar as pessoas elegem os seus representantes e depois ficam a reclamar e deixam o representante lá não fazem mais nada só vão vê-lo ou se preocupar com o nome dele na próxima eleição o cidadão não tem que ser assim o exercício de cidadania é você dar o voto a esse cidadão e acompanhar como hoje tem no meu tempo quando eu era jovem adolescente eu tinha que ir lá para a Câmara para a Assembleia hoje se tu puxas pela internet tu sabes quais são os projetos o que que o cara que eu voltei o parlamentar está fazendo qual foi o projeto que ele apresentou em prol do bem comum o que que o meu deputado está fazendo meu Deus ele não está fazendo nada será que nas próximas eleições eu vou exercer a minha cidadania dando o meu voto a esse cidadão que não está fazendo nada é isso a sociedade tem que repensar tudo nós temos que nos preocupar com o todo e não com a parte essa é a minha colocação olha eu gostaria imensamente de agradecer a vocês aqui dizem que quando a conversa está boa o tempo voa o nosso voou e a gente acabou o programa muito obrigada por terem contribuído para a gente pensar bem sobre esse assunto o Pensando Bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta até lá e aí Amém.